Fala galera, dia dos namorados tá chegando e o que que você acha de dar um presente diferente esse ano? Do dia 8 até o dia 15 desse mês, teremos as semanas de Duos do Bonox. Todas as compras de R$55 ou mais, durante a semana dos Duos, vão concorrer a um gift card de serviço de R$200. E esses serviços são o Netflix, pra você poder assistir um filme com seu Duos, ou o iFood, pra poder saciar a fome aquela larica do seu Duos. Temos também aí o Uber, pra você poder encontrar o seu Duos, que é importante, e o Outback, que dá pra você levar num lugar diferenciado o seu Duos. Ao todo serão 10 ganhadores sorteados e poderá escolher o produto e serviço que quiser. E lembrando que pra comprar na Bonox é muito fácil, é só você se cadastrar, colocar seus dados, o e-mail pra onde vai chegar o seu gift card, e escolher, diz Brava no site aí que temos serviços para games, gift cards, de tudo galera. Dá uma conferida e vamos voltar para o vídeo. O que é Gragas? Achei foda que já tem a P, Zer e... Jace, gostei do Jace, hein, mano. Vou mandar um Gragas mesmo. Vai ser amassado podre! Respeita, viu, Biel? Respeita, viu, dog? E vou jungle por quê, Biel? Cadê o duelozinho jungle das antigas, mano? Olha o Biel, falou que ia amassar nóis e já tá tomando sapeca ali no mid. Eu vou dar e vai ele, hein, mano. Ou será que ele tá ouvindo a live, esse folgado? Caralho, Vladão, você é embaçado, hein, tio? E aí, Biel? Tá maluco? Morri pro Minion, não! Nossa, curei da hora. Caralho, eu morri pro Minion. Eu acho que eu vou só base, né, velho? O top Minion, eu não sei cadê a Kendrit, calma. Não sei cadê a Kendrit, não sei. Não sei cadê o top, vou base. Esse aqui é o famoso evita dog, mano. Vai, base. Né? Ai, merda. Tava os dois aqui, velho. Ó, já tá caminhando geral pra cá, mano. A Kendrit tá aqui ainda, velho. Metiu o louco, filho. Voltei pro bagulho com a vida toda cagada. Ele pode me invadir, tá? E aí, Vlad? Que que é isso, dog? Tá sendo solado, Pete? Preço de gankar cedo, viu, galera? Acabamos de tomar ele. Fui invadido. Perdi a longuejo. Perdi a marca, né? Ó, o Panther pegou pressão top de novo, velho. Mano, é Django sem pressão. É horrível, né? Vocês conseguem perceber? E o cara quer ficar frisando a wave ali. Enquanto isso, eu tô tomando invade, velho. Por que que o cara me chamou de mula, mano? Tô tomando full invade, velho. Ih, solado top, hein, mano. Esse C4Heading foi solado top ainda. Vem cá, migão. Vamos arrumar essa wave aqui. Nossa, se eu soubesse que você ia acertar, hein, Pete? Ai, seu Earth. Aí você pode querer me invadir ali de novo. Eu não vi a Kindred mais pingar o Vermelho, né? Por favor, fala que vai dar tempo de chegar uma pessoa do meu time aqui, velho. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Que Kindred folgada, mano. Ela vem mesmo, hein, velho. Preciso de você jogando. Jayce, deixa eu só dar uma farpada nesse cara. Só pra deixar ele desconfortável. Pô, eu não tenho pressão em nenhuma das três lanes. Eu tô fazendo milagre esse jogo, velho. Milagre, velho. Nenhuma lane tem pressão que porra é essa. Por que que parece que eu não vou conseguir fazer isso aqui, velho? Por que que eu tô tendo essa sensação? Vai dar muito ruim isso aqui, velho. Impossível essa play dar bom, velho. Pô, galera, que situação, hein, mano? Como é que essa play poderia ter sido melhor esse pai, hein, mano? Pronto. Vai pra base aí. Bate na torre. E eu tenho que dar B pra defender mid, se der tempo. Vamos ver. Mata o outro também. Pega, 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 safado. Pega, safado. Bate na torre. Ai, meu Deus. Você é um Panther aqui. E esse aqui eu não queria givar, não, hein, velho. Eu vou ter que givar, velho? Sério? Mesmo eu não querendo givar? Puta, Nautilus. Qualquer um. Ai, ele não tem. Não, velho. Para de fazer o dragão, velho. Por que que o cara quer ficar fazendo o dragão, velho? Qual o sentido, velho? Mano, qual o sentido do Vlad ficar fazendo o dragão, mano? Merda, não tive dano. Eu só que morrer aqui agora. Pô, galera, imagina você querer fightar, aí seu Vladimir tá usando as skills dele no dragão de vento. O cara usou o cooldown dele no dragão de vento, velho. Kindred é muito forte, né, velho? Não vou me cansar de falar isso, hein. Hello again. Hello. Team gap, hein, mano? O time dos caras tá jogando bem melhor, tá mais unido. Você só pega a mana, velho, só isso, velho. Boa, garoto, é isso, velho. Caramba, fizemos milagre aqui ainda, tá, velho? Maldito ao ar. O cara chegou, né, levantando a pistola, é um assalto. O quê? Bau, barrigão flash, bau. Chegou metralhando eu ali, tomo, ó, toma. Ah, mano, vai se foder, velho. Mano, eu só quero pegar o bagulho, mano. O jogo não para, né, mano? Tá, porra, uma loucura, velho. E a Kinder já quer mais uma marca, velho. Mano, vem, 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 eu não posso esquivar não, velho. Posso esquivar tudo não, velho. Ah, mano. Caramba, velho, que doideira. O jogo literalmente não tá parando, mano. Não tá parando, velho. É treta um atrás da outra. Mano, vamos de ter três e foda-se o dragão? E aí, torre? Foda é o Silas, mano. Ele tá muito forte, né? Não... Bom, pior que tá, não fica, né, galera? Ou será que fica? Ó, o Jace tá bem lá, mano. É só não deixar Barron agora. As coisinhas, os caras vão querer ir Barron, certeza. Bom, olha o tab, hein, mano. Que hora que esse Vlad conecta, hein, mano? Foda que é muito dano o time dos caras, mano. Se eu entrar, eu vou morrer, saca? Fala, meu amigo. Bom dia, parceiro. Pô, tem como você jogar uma de Jarvan pra nós aí, não? Tamo junto, hein? Valeu, hein? Valeu. Mano, tem, mas o meu Jarvan... Eu não sei jogar com ele, mas tem, né? Respondendo, tem. Vem, vem. Ajuda a botar a cara, velho. Ajuda a botar a cara, velho. Tá online, hein, família? Vero, Jace, não sei se valeu muito a pena dar atenção pro bot. Mano, esse cara nem presteu atenção no jogo, velho. Tô tomando Invade full time. Valeu, viu, Danilinho? Obrigado pelos 9 miss, tchau. Nice, Samira. Tá bom. Cobrou. Nice, nice, time. Tá bom. Sinto que ficou bom. Um minuto pra alminha, hein, mano? Se sustentar o ripo até a alma... É tudo nóis, ó, velho. Caralho, joguei muito, velho. Joguei muito aqui, desde nem conseguiu apertar R. Vambora, joguei demais, Thiago. Vambora, joguei demais, Thiago. MAD pegou mais um item. Pô, o Vladão tá servindo de Arapuca, né, mano? Pai, tá chato, hein, mano, que é esse dragão, mano, na moral. Que porra é essa aí, irmãozinho, olha eu jogando barato aqui, mano, o V9 no bagulho, mano, não dá um sub aí, mas pelo amor de Deus, oi, é só barrigão, é só barril, mano, pórvora, focado, mano, focadinho, mano, adulto, morra esse dia, esse nojento, olha o dano, vê se não valeu essa gameplayzinha. Tchau, tchau.